Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santo Riu. E estamos aqui pra estar regindo a um 2 e 1 pra vocês, obviamente, né? E o primeiro que a gente vai regir vai ser MashupGeek5FitJRP JRP BMZ 7 minutos em Mega Rap Rodrigozinho, Henrique e Enigma. Do? Do Dracon. Do Dracon, cara. É... 2 e 1 do Dracon, né? Os últimos dois lançamentos do MashupGeek dele. A gente vai estar vendo aí, agora com o JRP cara, eu gosto muito da voz da GDP, tá? É muito linda a voz dele. É muito linda, então tô muito ansioso pra ver esses dois juntos, tá? Então é isso. Antes de começar, eu vou pedir pra você se inscrever, deixar o seu like e deixar o seu comentário também, que isso ajuda bastante a gente, tá? Lembrando que tem o Centro Animes e o Centro Lives na página inicial do canal Discord e Instagram na descrição e também tem o Seja Membro aí embaixo, caso você queira virar um membro do canal. E também quero desejar um feliz ano novo pra todo mundo que tá vendo esse vídeo, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem feito parte do nosso 2022 aí e 2023 tá vindo aí pra gente ser melhor como pessoas, melhorar o canal melhorar tudo que tem pra melhorar, tá? Sim. Então é isso. Obrigado, muito obrigado e play. Começa assim, né? Essa música eu conheço, não lembro qual é. Mas eu conheço. É do JRP, né? Mas eu não lembro qual é. Conquistaremos a Pai Zoro Queen, né? É. Não. Nossa, também é Zoro. Deve ser você, hein? É. Achei bonita. Não importa quanto mais me desgastar Me levanto como Rai, o Trovão Eu não acerto morrer Tanto eu não realizar Meu sono Meu nome é Zoro Meu nome é Zoro No, Zoro O homem O homem Oi Ah, é minha gasada. Caraca. Aquela Gojeta ou Vegeta, não lembro. Não sei o que eu falava, mas não. Essa é do Sete, eu acho. Ah, não, é do Rodrigo Zinho. Não lembro. Ultimo lançamento dele. Ah, é verdade. Nossa, mas as duas vozes dele é muito linda, cara. A dos dois. Nossa. Da Kurama. Morrer juntos não é tão ruim. Eu disse que um de nós ia morrer. Por causa deste poder. Só tristeza. Mas não vai ser você. Quem vai pagar esse preço sou eu. Ah, não. Caraca, acabou assim. Caraca, já. Passou muito rápido. Ah, cara. Qual foi? Qual foi? Passou muito rápido. Esse arrepiou demais, cara. É muito, muito bom. Cara, muito bom, mano. Não, de verdade. Muito, muito bom. Parabéns ao JRP. E parabéns ao Drake, um cara que a voz dele são muito lindas demais. Sério, sensacional, sensacional. Enfim, bora pro próximo agora. Mas Ship Geek 6, Fit LKZ na voz. Gabriel Rodrigues, Enigma, VMZ, Marquim, Bazara e LKZ. Do? Do Draco. Do Draco. Peraí. Acho que é esse o Duny Rapp. Não, não reconheço. Você não lembra qual é? Eu acho. Caraca. Caraca, ele quer ser... Eu não sou um herói, mano, eu sou um vilão. Talvez seja minha cena ficar nesse lugar tão frio. Uma das melhores do Duny que eu estou escutando atualmente. Nossa, arrepi. Até o seu final. Com o sol em minhas mãos. Caraca. E iluminando eu vou. Eu sou... Então eu vou lutar por quem eu amo. Ah, essa é muito boa. Posso deixar ninguém dar um abutro que sempre está voando. É que eu não quero perder e levar. Por isso que eu mantenho. Os olhos sempre abertos. E vocês vão viver. Aí eu estou de pé. Saiba que enquanto eu tocar. O sol ainda vai continuar. Se você não sou eu, seria a lua puro, irá ser de cada pilar. Eu me tornei um monstro eternamente. Caraca, que pode sair de casa. Eu vou dar quando a lua aparecer. Reze para amanhecer. Minha mente já não está mais aqui. Me sinto preso, mas estou fora de mim. Que o cor eu não consigo fugir. Não dá pra sair daqui. Caraca. Meu Deus, eu quero 10 minutos de música, pelo amor de Deus. Mano, cara, sabe o que é o pior? Tipo assim, eu não conheço tanto o LKZ. Eu vi, acho que, uma música do LKZ só e nenhuma mais. Então, cara, eu simplesmente estou incrédulo com essa voz dele. A voz dele é muito linda. Cara, a voz dele é muito bonita. Muito bonita, muito bonita. Caraca. Eu acho, assim, que o meu Shop Geek tem que ter, pelo menos, uns 10 minutos. Não, 10 minutos é exagerado. Pelo amor de Deus. Mas, assim, no mínimo, 5. No mínimo, 5, Draco. Sério. O Draco já comentou aqui no canal, cara. Muito obrigado, Draco. Muito obrigado. Por ter comentado aqui. E assim, Draco, se você estiver vendo isso, por favor. Eu sei que é difícil. Eu sei que é chatinho, assim, né? Tipo, tem que trabalhar o dobro. Tem que trabalhar o dobro do que vocês já trabalham. Mas, cara, 5 minutos. Ainda vai juntar as músicas ali, fazer o beat que se encaixa em tudo. Cara, assim, um minutinho. Deve ser muito difícil, mas... Eu sei. Eu sei que é muito trabalhoso. Eu sei que vai duplicar, mas... Passa tão rápido. É muito bom. É muito bom. Não quero que passe rápido. E estamos esperando aí pelos próximos, meus Ships. Cadê o 7, o 8, o 9, o 10, o 11? Tem que ter um com o Marquinha, hein? Seria da hora? É. Mas tudo bem que o Marquinha não tem rosto, mas ele coloca uma máscara e ele pronto. O Marquinha não tem rosto. Não, eu com o Marquinha, eu digo assim, ele não aparece. Mas, tipo, não precisa aparecer. Só faz os dois juntos, seria muito bom. Ele coloca uma máscara, ele não faz a bicã. Tipo, mas seria muito a hora com o Marquinha, cara. Eu acho que seria... O VMZ também seria da hora, porque a voz VMZ é muito boa. VMZ, nossa, verdade. Rapaz. Olha aí, Draco, olha aí, ó. Rapaz. Ideias, sim, ideias. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido a reação. Se vocês gostaram, já sabe, deixa o like, comenta, se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso ajuda bastante a gente a dar esse apoio, tá? Feliz ano novo pra todo mundo que tá vendo novamente. Se você não viu dando feliz ano novo no começo, feliz ano novo novamente. Feliz ano novo. E é isso, tá, rapaziada? Bye. Tchau.